Oxi, tá muito televisão aqui só, do nada, do nada apareceu um... Cheguei! Posso? Boa tarde, boa tarde. Chega pra cá, Dieguinho, Arroz, hein, Parraíba? Chega pra cá. Vá, se embora? Vá, se embora e deixa ela pra mim? Foi um pedido de muita gente, viu? Foi o quê? Trazer ela de volta, essa TV Zona. Ei, essa TV é muito massa, bem fininha, cara. Agora sim, boa tarde, pessoal de casa, boa tarde, Sâmia. Temos até domingo pra você aproveitar. Agora, Sâmia, não deixa pra ir no domingo, não. Vá hoje. Porque assim, o preço... Eu só tenho tempo 8 horas da noite. Pois é, o preço, não tem shopping, tem o shopping Fangabeira até as 22. No Pato Shopping também tem Armazém Paraíba. Agora você de casa, não deixe pra ir no último dia, tá? Porque o preço é garantido, mas o estoque é limitado. Vá hoje e aproveita. TV Sony Smart, olha só. Pra acompanhar até o Danilo mesmo nas redes sociais. É, claro. Através dessa TV Zona, porque você acessa a internet, Netflix, YouTube, Facebook, tá? E é uma Smart TV. É Sony. É, Sâmia, tá vindo aqui atrás, ó? Não tem como o pessoal de casa ver, mas eu vou informar. Ela é bem fininha e ela é contra a poeira, resistente à água também. É, não tem nada, né? Não tem aquelas aventuras. Exatamente. Toda fechadinha, completinha. Precinho especial, pessoal de casa, coloca na telinha hoje Smart TV 40 polegadas. Sâmia, fala o precinho, Sâmia. R$ 1.299 ou R$ 12 de R$ 129,90. Gente, se mostrarem por aí mais barata, eu tenho certeza que Sony não é, tá? É. Sony. Por R$ 1.299, Smart 40 polegadas em todas as lojas do armazém Paraíba. São 55 lojas espalhadas. Então aproveita, sexta-feira, sábado, domingo. Bom demais. E ainda tem a série, né? Que é da Brápia. Vou vender pra tu essa TV, Bici. Vai mesmo, viu? Quando acabar o programa, a gente conversa. A gente negocia, né? Eu trouxe a maquineta, a gente passa o cartão aqui, certo ou errado? Certo, nada errado. Em 12? Em 12, dia até em 12. Bom demais, né? Dieguinho. Dieguinho. Oi. Quem é o homenageado de hoje? O homenageado de hoje, coloca na telinha, olha só que beleza. Luiz Gonzaga, é, Armazém Paraíba, cada dia aí trazendo um nordestino pé quente. O homenageado de hoje, Luiz Gonzaga, o rei do baião. O rei do baião. Bom, semana do nordeste. Sucesso, né? É, levou a nossa música e o nosso forró pro Brasil inteiro. Fez o forró ser respeitado neste país e é um dos caras que, com certeza, é um dos maiores símbolos da música brasileira, né? E representa o nosso forró. Falou tudo. Obrigado, Sambia. Bom final de semana. Obrigada, Dieguinho. Estamos juntos de xalonau. Obrigado. Aproveita, final de semana. Descansa. Beijo. Rafa.